Um idoso de 66 anos, morador de Patinga, ele teve um prejuízo de 20 mil reais ao negociar um carro que viu anunciado em um site de vendas. Ué, só mudou o valor! Foi semelhante quase, né Gisele? É isso mesmo, Nico, só mudou o valor, né? Antes a gente falava aí de um veículo de 75 mil reais no anúncio e agora a gente fala de um veículo de 20 mil reais no anúncio, mas na verdade é um veículo que vale mais no mercado, 30 mil reais. A vítima de 66 anos fez também o contato pelo WhatsApp e foi a mesma coisa, né? Chegou também a ver o veículo, disse que estava tudo certo, que fecharia a compra, Maia e fez o depósito via TED, neste caso aqui, também pela rede social, por meio do Mercado Pago, que é uma plataforma de pagamento, né? Mas toda a negociação foi feita pelo WhatsApp. A vítima acabou acreditando que aquele anúncio ali clonado, se tratava na verdade de um anúncio verdadeiro, acabou caindo neste golpe. Nico, a gente aqui não quer desmerecer as vítimas, né? Em momento nenhum, tratar a situação de forma pejorativa, fazer qualquer tipo de comentário triste sobre isso. É triste, mas a gente não quer tornar a dor ela ainda maior. Eu acredito, Nico, que as pessoas procuram a polícia aqui justamente no sentido de alertar as outras pessoas. Olha, isso está acontecendo comigo, então eu vou procurar a polícia também para tentar recuperar o dinheiro, é difícil, mas até para alertar mesmo as outras pessoas que ouvirem esses relatos. A gente sempre aqui tem o cuidado de não mencionar nomes, não menciona bairro. No máximo que a gente fala aqui é a cidade onde aconteceu, porque a gente tem esse cuidado com a vítima, né? Porque a gente não vai expor, porque é uma situação delicada, porque a pessoa junta um dinheiro ali durante uma vida inteira para questões de minutos. Essa pessoa perder ali o dinheiro de toda uma vida, né? De um bem que ela quis, que ela sonhou, melhorar alguma situação. Então, essas coisas a gente traz aqui, esses relatos a gente traz aqui justamente para as pessoas ficarem atentas. Eu estava na casa de uma tia minha este fim de semana, ela tem ali 84 anos, ela é muito ativa nas redes sociais, sabe, Nico? E eu disse para ela, tia, olha, cuidado, muito cuidado, porque tem muito golpista aí que está de olho em pessoas mais vulneráveis. Ou até não, né, Nico? Porque, assim, tem todos os tipos de estelionatário que consegue, infelizmente, convencer muitas pessoas. Eu volto com você, Nico. Gente, deles é terrível. Me sinto contemplado por sua fala aí, Gisele. Muito obrigado, Gisele. Comentou bem, hein? Pode até apresentar aqui o PG também.